E a Secretaria do Trabalho e Emprego de Rio Preto realiza, de hoje, até o dia 23 de novembro, a primeira semana de profissões. Toda a programação será de graça. A Joyce Cremonese traz quais são as áreas profissionais que estarão atuando aí nesta semana, nessa feira. É importante, né? Pra moçada aí encontrar o caminho, né, Joyce? É verdade, viu, Sandro? Essa orientação, né? Muitas vezes o estudante, ele tá ali na escola, tem toda a pressão, né, de escolher a faculdade, a profissão. E muitas vezes esse contato, né, sabendo mais informações da carreira, é uma forma de ajudar principalmente esses jovens, né? Então, a feira, ela tem aí, né, esse objetivo, é a primeira vez que a Secretaria realiza uma feira como essa. E ela é aberta ao público, todo mundo pode e deve participar, não só os jovens, viu? Às vezes a gente tá ali com uma dúvida, quer fazer essa mudança de carreira, e inclusive vai ter uma palestra sobre isso. Eu vou conversar agora com a Shaila, que é secretária, né, da Secretaria de Trabalho e Emprego aqui de Rio Preto, assessora. Shaila, com relação, então, a o que vai ser ofertado nessa feira, né? Quais são as áreas que o pessoal vai poder ter contato, conhecer um pouco mais? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Sandro. Bom, a gente vai ter vários estandes, nas áreas de educação, transporte, nós teremos sindicatos, associações de autônomos. Então, a gente tem bastante coisa acontecendo nos estandes, seriam instituições que vão apresentar pra gente quais são todas as possibilidades de profissões que existem dentro daquele ramo de atividade, né? E nós teremos também algumas palestras acontecendo no decorrer de toda semana, trazendo de temas variados, desde a transição de carreira, como você falou. A gente tem palestras na área de capoeira, levar isso pra grupos sociais e como fazer uma carreira em cima disso. Então, tem bastante coisa legal acontecendo. Então, vai ser bem abrangente, né, pra várias áreas. E os estudantes vão poder conversar com esses profissionais, tirar mesmo as dúvidas? Sim. Os estandes, eles vão servir justamente pra que as pessoas possam sentar e conversar com cada um, cada uma das pessoas que estarão lá. E os palestrantes, a gente tá reservando um momento depois da palestra pra tirar dúvidas, pra poder fazer aquele networking. Às vezes, trocar uma ideia com um palestrante, se identificou. Então, as pessoas vão ter essa disponibilidade, sim. A importância, né, de um momento como esse, não só pro estudante, mas pra aquele profissional também, que às vezes tá num momento da carreira, tá buscando, né, alguma coisa, que ele ainda não encontrou, ainda não se encontrou profissionalmente. É uma oportunidade também pra essas pessoas? Sim, uma oportunidade super válida e muito incrível, porque a gente tem não só alunos do ensino médio que demonstraram interesse, mas a gente tá formatando o evento até pra atender aquelas pessoas que já estão atuando, já fizeram faculdade, querem permanecer, mas não sabem quais caminhos que elas podem trilhar dentro da própria profissão. Ou aquelas pessoas que querem mudar de carreira, querem renovar a sua vida. Então, a gente vai ter essa oportunidade pras pessoas poderem ver bastante coisa diferente. Então, quem quiser participar, como que faz o local, o endereço? Pra participar, toda a programação, ela é gratuita, ela vai acontecer dentro da nossa secretaria, fica na Avenida Birassolândia, 1775. A gente começa com as palestras hoje, então hoje temos uma palestra de 19. Os estandes acontecerão durante a semana, menos no feriado. E a gente finaliza com mais uma última palestra no sábado, no período da manhã. Tá certo, Shaila. Obrigada, viu, pelas informações. Então, é isso. E quem quiser aí acompanhar essa programação, a gente postou tudo lá no nosso portal, sbtinterior.com. Então, você consegue acompanhar toda essa programação, os dias e horários das palestras, se programar e ir até a Secretaria do Trabalho e Emprego aqui de Rio Preto, que fica ali na Avenida Mirassolândia, na região norte de Rio Preto. Facinho, né? Um prédio super bacana, inclusive, Sandro, que é aberto para as empresas fazerem ali seleção de funcionários. Quem quiser, por exemplo, não sei elaborar um currículo, pode ir lá, que eles fazem também esse trabalho de graça. Sempre tem, a gente sempre divulga aqui também, o Balcão de Empregos. Então, lá é um local mesmo para a população, para essas pessoas que estão em busca aí de uma oportunidade no mercado de trabalho. É, e esse apoio é fundamental neste momento, né? Para quem vai em busca de um trabalho, para quem ainda está buscando aí qual é a profissão que vai seguir, está aí o endereço certo. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações ao vivo.